Estamos bem embaixo das Petronas Towers e aqui é um shopping, olha só galera, é um shopping cheio de marca famosa. Estamos bem embaixo das Petronas Towers e aqui é um shopping, olha só galera, cheio de marca famosa. Já começa chegando aqui com a informação e logo do lado esquerdo o Louis Vuitton, lá na frente o lugar, Dior, Tiffany, oh meu Deus, que shopping chique. Se você gosta de coisa chique, esse é o seu lugar, olha só. Shopping atrás de mim, saindo nele agora e esse é o lugar, um dos lugares mais fotografados do mundo, meus amigos. Fala Lombura é a sexta capital mais visitada do mundo, então com certeza isso aqui tem muitos cliques no Instagram. Acabei de comprar uma lente aqui, 14 dinheiros daqui, 14 malasianos, que dá mais ou menos 12 reais e o cara vai tirar a foto pra mim. O cara disse que é fotógrafo profissional, comprei dele só pra ele tirar essa foto pra mim, vamos ver. Vai lá Emiliano, tira aqui, olha o cara, o cara é mito mesmo da fotografia, olha. Olha lá, a lente fica muito doida galera, fica muito bonita. Vou passar lá no Instagram, viu? Dunkpackers. O melhor lugar pra tirar foto é esse aqui, olha, que fica a fila. Aí o cara, tira aqui, tira aqui, tira aqui, tira aqui, vem cá, olha lá, dá licença, X-Kills, X-Kills, eu tô tirando, toda hora é uma flash aqui. Olha o tanto de gente aqui galera, olha isso. Vamos só comer ali agora, porque daqui uns 20 minutos vai escurecer e a gente volta aqui pra tirar uma foto à noite, porque ela fica maravilhosa de noite. Vamos voltar ali pro shop pra comer agora. Então, a dica que eu dou pra vocês é virem ao, quando estiver quase anoitecendo, porque aí vocês já matam dois leões com uma cajazada, 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 cajazada. Ah, não sei como é que fala. Vocês matam dois leões numa pancada só, fechou? Ou seja, vocês tiram uma foto de dia e uma foto à noite. Nossa, que dica maravilhosa. Essa é uma duck dica, duck dica. Anota aí. O segundo piso aqui na praça de alimentação. Fuel, cheque. Olha só o sanduíche que tem aqui, sanduíche artesanal, galera. Preço varia de 15 a 25, cada sanduíche de férias. E com mais R$4,20 você consegue refrigerante e batata frita. É a dica de hoje pra vocês comerem aqui no shopping das Twin Towers. E aí, Maíton, você gostou desse sanduíche? Meu amigo, dá de mil em qualquer diner, vi. Vai ser bom, vai ser bom. Diner é um restaurante artesanal que a gente tem na nossa cidade. Ele é só pra sanduíche artesanal, mas isso aqui é um fast food de sanduíche artesanal. É de mil. Meu amigo. Foi um chacau. Venham aqui, se vocês vieram nesse shopping, que é embaixo das Twin Towers, venham, experimentem. Vale a pena. Ah, trembão. Mais soco, trembão. Aí, viajante, acabei de pedir um grave pra ir lá pro nosso hostel. Deu oito, oito dinheiros daqui. Vamos chegar lá e vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que é o hostel à noite. Que é um dos mais movimentados aqui de Koala. Vou pegar o grave, vou chegar lá e vou mostrar pra vocês. Fechou? Até no meu rosto, viajante. Aí, viajantes, acabei de chegar no hostel. Todas as roupas lavadinhas, bem lavadas, todas bem passadas. Em três horas, eles arrumam isso tudo pra você. Acabei de pegar aqui, foram apenas seis reais. Ai, como isso é bom, galera. Não fazem ideia tanto que é bom lavar todas as suas roupas por seis reais. Incrivelmente, o preço é muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês o rooftop aqui do hostel, meu. Vou entrar aqui agora, olha só. Olha só o jeito que já tá. O movimento aqui, já são meia-noite. Tomando o shopping aqui de boa. A torre custa 120 reais. É a torre mais cara que eu estou tomando na minha vida. Mas tá geladinha, tá gostosa. Tá valendo a pena, galera. Cada um vá com fogo e vamos se divertindo. E é isso aí. Bom dia, Seguidunkers. Tudo bem com vocês? Então, ontem eu mostrei como é que é meu hostel aqui de noite. Que ele bomba, é barulho o tempo inteiro. Se você quiser dormir, se você quiser relaxar, então eu recomendo aquele hostel que eu fiquei primeiro, lá no outro vídeo. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui na tag. Só você clicar e assistir. Um hostel muito massa, com piscina infinita. Agora, caso contrário, você queira festa, quer conversar com a galera, quer entrosar, quer gente do mundo inteiro, venha pra cá. Porque aqui é um dos melhores hostos de party. Party hostel, fechou? E agora nós vamos aqui conhecer Chinatown e também o mercado, que é bem aqui do lado do nosso hostel. Aí, o hostel é bem ali. Saí, mandamos um pouquinho e já paramos pra tirar foto. É desse jeito aqui, ó. Vai acostumando, vai acostumando. Se tiver com uma turma que gosta de tirar foto e outra que não gosta, tem um banquinho aqui, ó. Banquinho de Espera a Blogueira, esse aqui, ó. Chamado. Colocamos o nome de Banquinho de Espera de Blogueiras. Chegamos no mercado aqui. Três pessoas blogando aqui. Fica até engraçado. Chegamos no mercado. Laluan Katsuri. Vou deixar aqui o nome aqui. Olha só. Parece ser bem chique. Exatamente. Central Market. Só colocar no GPS que chega exatamente aqui. Não precisa nem saber esse nome que eu coloquei pra você. Mas não precisa nem saber. Ah, que gostinho, velho. Olha só vocês verem a diferença aqui dentro. Muito massa! Faz seu desejo aí, Matheus! Já fiz! E aqui a praxe de alimentação no segundo andar. Segurança já brigou comigo que não pode filmar. Então eu vou filmar rapidinho aqui, só falta pra vocês. Tem várias comidas aqui que você pode escolher. E os preços são muito bons. Você pode almoçar aí com 8, 9, 10 dinheiros malasianos. Que é o Hidit. Dá mais ou menos R$ 9,00 por aí. Os meninos foram lá comer frango, agora eu tô indo lá até eles. Comprei macarrão carbonara por R$ 12,00 e açuco por R$ 4,00. Nós vamos sair com R$ 15,00 mais ou menos. Macarrão carbonara. Aê, viajante! O mercadão é logo ali atrás. Nós chegamos aqui agora. Tchai Natal. Olha só. Ah, lembrando que aqui o trânsito é o contrário. Então sempre olhe pros dois lados pra você não confundir o lado. Você pode ser quase atropelado ou até mesmo ser atropelado. Igual eu já vi muita gente quase sendo atropelado. Segue essa dica, hein? Não se esqueça. Tchai Natal. Tchai Natal. Tchai Natal. Natal. Tchai Natal. Tchai Natal. Tchai Natal. Tchai Natal. Se você estiver procurando por alguma coisa e querendo comprar, venha pra cá. Aqui tem tudo que vocês precisarem. Tudo. Roupa, sapato, bijuteria, relógio, óculos, pochete, doleira. Chinês. Muito chinesa que tem. Se quiserem comprar souvenir ou alguma coisa que seja material, antes de comprar, negocie, porque a gente acabou de ver doleira de 10 e um cara aqui querendo comprar 150. Então, eles sempre jogam em cima e vão tentar ganhar acima dos outros. E também aconselho não comprar eletrônico aqui, porque é muito falsificado. Você vê pela cara, assim. Não compensa aqui. Só souvenir e essas coisas. Estou pedindo o grabo aqui agora daqui da Tchai Natal até lá no Jardim. Jardim Botânico aqui da cidade. Deu sete dinheiros malasianos. E vamos pra lá pro nosso último destino desse vídeo. E também de Kuala Lumpur, porque amanhã cedo nós estamos indo pra Singapura. Aí velho, a gente acabamos de entrar aqui. Bem grande aqui o parque. Vamos ver quanto que é aqui agora. Vamos ver o mapa. Estamos aqui. Caramba! É bem grande. Aqui onde estão essas telas aqui é parque de passarinho, por isso que tem as telas. É 60 para entrar. 60 por pessoa, 63 e criança 42. Se vocês gostarem de passarinho, pode valer a pena. Parece ser bem bonito. Olha o jeito que aqui é bem grande pra vocês verem. Deve ter passarinho. Olha o macaco lá andando em cima da tela. Deve ter muito passarinho aqui, com certeza. Mas a gente achou caro. Dá mais de 50 reais aí pra ver passarinho. Eu vejo lá na roça todo dia, então não vai valer a pena. Antes de encerrar o vídeo, vamos dar uma dica de um aplicativo pra vocês usarem na sua viagem. Google Trips. Ele faz a rota de todos os pontos que você quer visitar na cidade. Igual essa aqui, que eu vou deixar aqui que a gente fez. E você vai selecionando. É muito interessante. Você consegue em qualquer cidade do mundo. E é bom pra ver os pontos turísticos também. E fazer a rota pra ver a logística melhor de fazer o seu roteiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Vai ajudar bastante a crescer esse canal. Inscreva aqui no canal pra você não perder o próximo vídeo. Porque amanhã cedo a gente tá indo pra Singapura. Que o próximo vídeo será lá. E te vejo no próximo vídeo, viajante. Grande abraço. Tchau, tchau.